Quando os homens falham contigo, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se tumorizará o meu coração, e se estourar contra minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, e levar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodearei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadeste-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. E guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Tchau. Tchau.